Cocão 1 e Rio Verde decidiram no último domingo quem vai para a final do Campeonato Aberto da AFA, a Associação Futebolística do Areal. O torneio contou com 32 times, com a fórmula de disputa parecida com a da Copa do Brasil. Nós estamos com as semifinais onde que aconteceu 1x1, Cantagalo e Cocão 2, que foi decidido em pênalti, e hoje nós temos o Rio Verde e o Cocão 1, e sábado é a grande final. Qual foi o maior destaque até o momento dessa competição? O Cocão 1. O Cocão 1 que entrou na classificação, depois de um jogo ser eliminado, aí quem pegar menos gol voltaria, e depois que voltou ele está batendo todo mundo. O primeiro tempo contou com a intensa movimentação das duas equipes. Criatividade no meio campo, tanto do Cocão 1 quanto do Rio Verde. Forte marcação das duas defesas. Resultado, equilíbrio na etapa inicial, 1x1. Segundo tempo, o Rio Verde parte para cima dos adversários em busca da virada. Os rioverdenses pressionam e sufocam os oponentes no campo de defesa. Mas nas oportunidades que o Cocão 1 teve, os atacantes não desperdiçaram, e o desempate veio. Daí o emocional surtiu efeito. As coisas desandaram para o lado do Rio Verde, e os gols do Cocão 1 foram desencantando. No primeiro jogo da semifinal do Campeonato Aberto da AFA, a equipe do Cocão 2 derrotou nos pênaltis 7x6 a equipe do Cantagalo, após um empate em 1x1 no tempo normal. Agora faz a decisão os dois Cocão, 1x2. O 1 acabou de derrotar a equipe do Rio Verde por 5x1. Por causa que nós cometemos um erro aí, a gente joguemos super bem e cometemos um erro aí. O erro cometeu é um erro fatal, né, mano? A gente cometeu o erro para a gente estar na final e disputando a final com um timezinho desse aí, que não dá para a gente, a gente já disputamos tanto time, panela, peguemos tanta panelinha, estouramos tudinho hoje, nós perdemos para nós mesmos, entendeu? Então, não tem o que reclamar de juiz, não tem o que reclamar não, tem o que reclamar de nós mesmos, que foi nós mesmos que erremos. Para nós ter saído fora, foi nós mesmos que erremos. Então, não tem que analisar não, assim, dizer alguma coisa sobre o time, o time está bom. Então, vamos disputar o terceiro lugar, vamos ver o que é que dá aí. A gente soube superar a equipe deles, a gente manteve a posse de bola, tocamos bastante a bola. Como a gente está jogando em casa, a gente levou vantagem sobre a equipe deles. Agora é esperar o Coimão, o Cocão 2. Isso, agora vai ser uma festa, cara, nas duas equipes aí, daqui do areal, e a gente vai fazer um jogo festa. Isso é o mais importante, a gente estar feliz, jogando futebol e estar feliz aqui. Isso é o mais importante. Go, 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 go. Let's go. Go, go, go. Go, 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 go.